A prisão de três integrantes de uma quadrilha que manteve refém a família de um gerente de banco na cidade de Catuji, no Vale do Mucuri, levou a polícia a descobrir um esquema criminoso ainda maior. Uma das armas usadas pelos bandidos está registrada em nome do irmão do gerente, que é agente penitenciário. Igor Silva Barbosa, de 21 anos, é o primeiro que desce da viatura. Em seguida, é a vez de Isaac Martins de Souza, de 19. Na chegada da delegacia em Teoflotone, eles se juntaram a Milene Vogel de Souza, de 21 anos. Os três foram presos por manter refém a família de um gerente de banco em Catuji, no Vale do Mucuri, na noite desta segunda-feira. Com eles, a APM apreendeu duas pistolas, munições e celulares. Nós conseguimos apreender uma pistola 9mm de fabricação na Turquia e conseguimos apreender também uma pistola calibre .40 em Bel, que inclusive é de propriedade, é acautelada pelo agente penitenciário, irmão do gerente da agência. É morador da cidade de Catuji, mas trabalha na penitenciária de Teoflotone. A quadrilha agia em Catuji, monitorada pelo chefe do bando em Belo Horizonte. A comunicação entre as duas partes era toda feita através de rede social. A quadrilha agiu de forma violenta contra as 13 pessoas que estavam na casa do gerente na hora da invasão, segundo o militar, que comandou a operação de seco ao imóvel. Eles não respeitaram a família, não respeitaram os menores e também violaram o lar dessa família em busca de uma vantagem econômica ilícita. A polícia informou que Igor foi chamado por um homem para elaborar o plano de ataque à casa do gerente em Catuji. Ele teria que escolher a melhor forma de agir sem despertar a atenção das pessoas ou da polícia. E foi responsável também por fazer um tour, mostrar provavelmente rotas de fuga da cidade e qual seria a melhor execução, quais ruas deveriam passar pela cidade para que a execução fosse de maneira perfeita. A ação de Igor e mais três comparsas de Belo Horizonte teve apoio de Milene e Isaac. A quadrilha ficou hospedada na casa de Milene até o momento de agir contra o gerente do banco em Catuji. Segundo a PM, o celular dela revelou as conversas entre os suspeitos antes do crime. Essa Milene era responsável por olhar toda a situação e informar os indivíduos participantes do grupo. Foi possível, através da apreensão de celulares que nós fizemos com o bando, ver mensagens da Milene informando coisas do tipo, número de viaturas no local, número de policiais e etc. E aí E aí